Então galera, meu nome é Nilson Brito, criador do canal Dicas e Tutoriais. E o vídeo de hoje, galera, é para estar ganhando dinheiro. E dinheiro de verdade. Então eu trouxe para vocês um site que está pagando para você estar alugando ou vendendo imóveis. É isso mesmo. O site está pagando para você alugar ou vender imóveis. Na verdade é o seguinte, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Então galera, essa imobiliária digital está pagando para você indicar o site. Eu vou explicar. Você vai clicar no link aí que está aí embaixo na descrição. Presta bastante atenção. Você vai clicar no link que está aí embaixo na descrição. Vai fazer seu cadastro. E quando você fazer seu cadastro, você vai receber um link exclusivo para você estar divulgando o site. Então, quando você passa a divulgar o site, compartilhar o seu link que você vai receber exclusivo seu. Você passa a divulgar no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, onde você quiser. Então, assim que a pessoa se cadastrar com o seu link de indicação. A pessoa vai se cadastrar, a pessoa que tem imóvel para vender, imóvel para vender ou para alugar. Então, a pessoa que tem um imóvel para vender ou alugar, ela vai se cadastrar no seu link. E você vai estar divulgando que você vai receber o link após criar seu cadastro. Você vai receber seu link. Então, a pessoa que tem a casa para vender ou alugar, se cadastrar no seu link e anunciar um imóvel para vender ou para alugar. Logo de cara, você vai ganhar R$100. Pronto. Vamos dizer que eu tenho um imóvel para alugar ou vender. Eu se cadastrei com o seu link de indicação. Pronto. Eu me cadastrei e vou anunciar aqui no site. Vou botar um anúncio de uma casa para vender ou até mesmo para alugar. Pronto. Eu entrei e fiz o cadastro certinho com o seu link de indicação. Coloquei uma casa para vender, para alugar. Pronto. Você logo de cara já ganhou R$100 pelo anúncio que eu coloquei. Ok? Então, se a pessoa vinha alugar, se o site vinha alugar a casa, você já vai ganhar mais 10%. É do aluguel, do primeiro aluguel da casa. E se a pessoa vender essa casa, você vai ganhar R$1.000. É isso mesmo. Vou explicar direitinho para vocês. Vocês vão clicar no link aí da descrição. O link da promoção. Só vai valer para você, se eu estou te indicando, só vai valer para você, se você criar a sua conta no link que está aí na descrição do vídeo. Eu estou te indicando para você ganhar dinheiro também. Então, você vai se cadastrar no link que está aí embaixo na descrição e vai passar a divulgar o seu link. Pronto. Vem uma pessoa de lá, se inscreve no seu link. Pronto. Aí a pessoa vai e anuncia uma casa. Ou para vender ou para alugar, você já vai ganhar R$100 logo de cara. Se essa casa for alugada, o site que anuncia esse site, essa imobiliária que cuida de tudo. Se ela conseguir alugar esse imóvel, você já vai ganhar 10% desse aluguel. 10% desse aluguel. E caso a pessoa queira vender e venda e o site venda essa casa, você já vai ganhar R$1.000. Então, galera, eu decidi fazer esse vídeo porque eu achei bastante interessado. Então, nós compartilhamos aplicativos para estar ganhando R$2, R$3. Por que não ganhar mais? Por que não ganhar R$100 por cada aluguel, por cada imóvel alugado? Por que não ganhar mais por cada aluguel ou casa vendida? Então, se a pessoa anunciar, você ganha R$100. Se a pessoa alugar, você ganha 10% do primeiro aluguel. E se a pessoa vender, você ganha até R$1.000. Ok? Então, o link vai estar na descrição. Não perde tempo. O link vai estar na descrição. Vocês podem estar divulgando no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, onde você quiser. Ah, você disse, eu não tenho onde divulgar. Pronto. Você também vai ganhar do mesmo jeito. Se você conhece uma pessoa que está vendendo ou alugando uma casa, vai até a ela. Pode ser sua família ou não. Você vai até essa pessoa e conversa com ela. Explica dessa imobiliária. Ok? Então, você mesmo vai pegar essa casa dessa pessoa e vai anunciar no site. Você vai estar ganhando do mesmo jeito. Você vai anunciar para essa pessoa. Você vai anunciar, tanto faz, como para vender, como alugar. Você pode estar anunciando aqui. O anúncio é 100% grátis. Você não vai pagar nada. Ok? Então, achei bastante interessante. Vocês entram aí no link. Dá um link por dentro do site que você vai entender passo a passo de como funciona. Então, para você já estar ganhando o seu link também de referência, o link da promoção, você tem que se cadastrar nesse link aí que está na descrição. Feito o cadastro, você vai ganhar seu link para indicação. É link exclusivo, seu, que o site vai te passar. E alguns materiais de divulgação. Então, vamos para cima. Vamos ganhar dinheiro nesse tempo tão difícil que estamos enfrentando hoje. Então, as pessoas não estão saindo para estar colando placa em poste, cartaz em poste, para estar alugando sua casa ou vendendo. Então, essa é uma oportunidade para você estar ganhando dinheiro. Tanto faz estar divulgando a imobiliária, divulgando esse site. Ou então, você ir até a pessoa que tem uma casa para vender ou qual lugar você vai ganhar do mesmo jeito. Então, eu achei bastante interessado e decidi compartilhar com vocês para estar ganhando dinheiro, ajudando vocês. Eu só peço uma coisa, que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sino. E se não for pedir demais, deixe aquele like para estar fortalecendo o vídeo. Como eu falei, nós divulga aplicativo para estar ganhando 3, 2 reais. Lembrando que todos os dinheiros são bem-vindos, mas por que não ganhar mais? Se nós estamos achando essa oportunidade de estar ganhando mais dinheiro. Ganhando 100 reais por cada anúncio publicado aqui nesse site. Ganhando 10% do aluguel que a pessoa alugou a casa. Ganhando mil reais pela pessoa ter vendido a casa. Então, bora para cima. Vou aproveitar essa oportunidade, porque eu não sei até quando essa promoção vai estar valendo. Ok? Então, espero ter ajudado. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixe aquele like. Eu vou estar deixando aí o link na descrição. É o segundo link que vai estar na descrição. É o link do site da promoção. Ok? Então, abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.